A produção industrial nacional avançou 0,7% em agosto, é o segundo mês de alta consecutiva. Em julho, o aumento também havia sido de 0,7%. 14 dos 24 ramos pesquisados tiveram desempenho positivo. O destaque vai para a indústria extrativa, que acumula o sexto resultado positivo consecutivo. Outras contribuições vêm dos setores de máquinas e equipamentos, de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e de produtos alimentícios.